Contando as moedinhas Contando as moedinhas dentro de um matagal Ai nós convida pro sexo animal De transporte nós tá mal De a pé pior ainda Mas mesmo sendo mendigo Nós ainda pega as meninas Contando as moedinhas dentro de um matagal Ai nós convida pro sexo animal De transporte nós tá mal De a pé pior ainda Mas mesmo sendo mendigo Nós ainda pega as meninas A noite chegou e nós partimos pro forró E como de costume vamos jogar um dominó Na minha bike elas pira De charrete elas grita Com o brilho da lata no corpo De longe elas miram Da terra o derrame do Chaves Onde nós por perto passa Onde tem fome tem nós Onde tem fome a desgraça É desse jeitinho que é Seleciona as mais tortas Tem três rodas, três lugares Pra três minas na carroça Se quiser se envolver Se quiser se envolver Se quiser se envolver Chega junto Um prato de comida Então não se assuste não Quando você chegar na sua casa E eu tiver na sua mesa Comendo uma rabanada Contando as moedinhas dentro de um matagal Já nós convida Por ser que isso é animal De transporte nós tá mal Dia até pior ainda Mas mesmo sendo um mendigo Nós ainda pega as meninas MENUFP O terror da produção